Salve, 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 rapaziada, tudo bem? Como é que tá o sábado de vocês? Tudo show no sabadão? Funcionando bem? Churrasquinho? Resenha com a família? Resenha com os amigos? Melhor maneira possível? Gente, isso aqui é pra falar de Atlético Palmeiras. Amanhã o jogo é 4 da tarde, então a gente não vai conseguir produzir tantos vídeos amanhã. Então a gente trouxe pra essa noite de sábado alguns temas que eu acho bem interessantes pra gente destacar um dos principais confrontos que a gente tem hoje no futebol brasileiro, né? Eu acho que, assim, a gente não pode ignorar o que reserva Atlético Palmeiras. Não é um confronto qualquer, não é um confronto de campeonato brasileiro. É um confronto que há poucos meses tava sendo semifinal de Libertadores. É um confronto dos últimos grandes campeões dos últimos cinco anos do futebol brasileiro. Sim, óbvio, que o Flamengo tá no meio, que o Atlético Mineiro tá no meio, mas Atlético Palmeiras com certeza também formam esse grupo dos clubes que foram mais bem sucedidos. O Palmeiras é um time que eu admiro, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu admiro o trabalho do Abel, eu admiro vários jogadores que tão no Palmeiras, até pelo fato de ser um Palmeiras que pegou vários jogadores do Atlético, né? Esse sucesso que o Palmeiras tem nas últimas temporadas vai muito em conta também dos jogadores que eles levaram do Atlético. Óbvio que o Veiga é um fator diferente, porque veio emprestado e depois acabou retornando, apesar do Atlético por algum momento até ter sonhado na permanência do Rafael Veiga, ou até ter sonhado com o retorno do Rafael Veiga quando ele não vinha sendo tão aproveitado, sendo o protagonista que ele é hoje no Palmeiras, Rony Weverton, até mesmo o Breno Lopes, né? Que fez o gol do título da Libertadores de 2020 do Palmeiras, já vestiu a camisa do Atlético por um campeonato estadual. Então, assim, acho que isso cria uma relação de proximidade. Eu acho que é um confronto muito interessante de um Palmeiras que dificilmente perde e vem de algumas derrotas no Campeonato Brasileiro, eu acho que isso é um fator. Como o Palmeiras ele vem mordido porque é um time que odeia perder e como é um Atlético que eu acho que tem um fator muito interessante. Com o Wesley Carvalho, o Atlético ele é um clube que ainda não olhou para os seus limites. É um clube que está pensando muito mais em ser ofensivo, ser agressivo, atacar a todo momento, agredir o adversário, do que ficar pensando nos limites desse Atlético. E era algo que acontecia muito com o Filipão, era algo que acontecia muito com o Paulo Turra. Então, acho que além de Palmeiras e Atlético, a gente vai ter esse confronto de situações. Um Palmeiras que odeia perder e um Atlético que ainda está conhecendo seus limites. Ou, pelo menos, num primeiro momento, não está olhando para eles, pensando num jogo mais fluido, num jogo mais agressivo. Eu vou lembrar que esse canal é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Lembra de sempre usar o código 3 pontos, 3 numeral pontos, está passando ali embaixo do QR Code, para você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. E o jogo de Atlético-Palmeiras já está aberto na KTO, rapaziada. Então, assim, você pode apostar na vitória do Furacão, você pode apostar em gols, você pode apostar em escanteio, cartões, quem vai finalizar, quem vai tomar cartão. Então, assim, a KTO te oferece todos os mercados para você, principalmente, se divertir. Não, pense que você vai sair da sua condição financeira via aposta esportiva. Claro, se você quiser ser um profissional, mas pense que o jogo vai ficar muito mais divertido. A KTO está aqui para se divertir com você. E, óbvio, no final das contas, fazer você ganhar um dinheirinho também. Então, com licença, beleza? Seguinte, rapaziada. Eu quero começar falando sobre o Atlético. Depois, na reta final do vídeo, a gente fala sobre o Palmeiras. Porque eu acho que esse momento é muito interessante. Porque foi um Atlético que, durante muito tempo, olhou para os seus limites. O Atlético do Filipão e do Turra, ele olhava muito mais para as fraquezas desse grupo, ou do clube como um todo, do que olhava para as potências. E esse talvez tenha sido o grande erro do Filipão e do Turra. Porque o Atlético é um clube de muitas potências. Não é à toa que chega onde chega, temporada atrás de temporada. E um elenco que tem muitas potências. Então, a gente vai encarar um Palmeiras. E eu só consigo olhar para o nosso time e ver a qualidade. Óbvio que o time do Palmeiras tem um ataque extremamente rápido, veloz, que incomoda. Tem Veiga no meio campo. Tem o Everton Gomes na defesa. Tem ótimos laterais. Mas, beleza. Deixa eles verem isso. Quando o Atlético estiver entrando em campo, eu vou só pensar em como Kelvin e Christian pelos lados vão gerar problemas à defesa dos caras. Quando o Atlético estiver entrando em campo, eu vou pensar, será que o Vitor Bueno vai fazer mais um grande jogo, como vem fazendo aos montes na temporada de 2023? Quando o Atlético entrar em campo, eu vou pensar, será que esse time com três zagueiros vai passar mais um jogo sem tomar gol? Será que o Eric vai, em mais uma partida, dominar o meio campo? Será que o Vitor Roque vai fazer mais gols? Olha quanta qualidade tem o time do Atlético. Olha quantas individualidades tem o time do Atlético. E o Wesley conseguiu além disso. O Wesley conseguiu despertar o coletivo desse time. Então, um ajuda o outro. Um potencializa o outro. Óbvio, as referências, elas estão ali. A gente até não vai ter o Fernandinho, mas a gente vai ter Vitor, a gente vai ter Thiago, a gente vai ter Christian, que tá muito bem, Eric, que tá muito bem, Vitor Bueno, que tá muito bem, Terence, que vai naturalmente entrar e vai poder nos ajudar. Mas esses caras juntos, se conectando, fazendo jogadas em conjunto, eu acho que é o que vem mais me empolgando nessa gestão do Wesley Carvalho. Porque o jogo contra a equipe do Alianza Lima, todos os gols foram jogadas belíssimas. O primeiro gol, Christian pra Vitor Bueno, pra Vitor Roque, pra triangulação, gol do Vitor Roque. Aí, no segundo gol, uma jogada individual maravilhosa do Christian, botando o Vitor Roque em profundidade. Aí, depois, uma jogada maravilhosa do Eric, achando o Kelvin pra cruzar pro Vitor Roque. Então, assim, o time, ele vem se entendendo, o time vem se conectando, o time vem conversando com muita clareza. E a questão dos limites é que parece que o Atlético, ele não olha pro freio, sabe? O Atlético, ele tá sempre acelerando. O Atlético não olha. Hum, acho que agora a gente tem que se defender. Porque momentos que a gente tem que se defender, eles vão surgir ao longo do jogo. Mas é uma questão circunstancial. Não é uma questão que o Atlético vai buscar. Não é uma questão que o Atlético vai procurar. Hum, vamos baixar a linha aqui, porque a gente precisa se defender. Baixar a linha vai servir pra atrair o adversário, baixar a linha vai servir pra criar uma armadilha pro Palmeiras. Mas não vai ser pra recuar, pra jogar de maneira covarde. Por isso que eu falo com todas as letras. A era do medo do Atlético acabou. E eu vou te dizer mais, nunca era pra ter existido uma era do medo com o Christian, com o Vitor Roque, com o Kelvin, com o Vitor Bueno, com o Eric, com o Fernandinho, que eu sei que ele vai jogar, mas é uma referência, com o Terence no elenco, com o Bento, com o Thiago Heleno. O Atlético não tem time pra ser covarde. O Atlético tem time pra ser corajoso, pra ser agressivo. Olhar pros limites, tendo essa qualidade de jogadores, cara, você vai ter que olhar pros limites em algum momento quando as derrotas acontecerem, e você vai ter que entender porque essas derrotas aconteceram. Se em algum momento os títulos e os objetivos, eles não forem alcançados, você vai ter que fazer essa autoavaliação. Mas, enquanto isso, você não precisa olhar pra eles. Você precisa olhar pra suas qualidades, você precisa olhar pra suas potências, e entender como elas podem alcançar voos ainda mais. Agora, falando rapidamente sobre o Palmeiras também, porque acho interessante a gente falar desse rival, eu falei que é um Palmeiras que odeia perder. Só que é um Palmeiras que também já viveu alguns momentos de instabilidade. Vivei muito a cabeça o Campeonato Brasileiro antes da final contra o Flamengo na Libertadores de 2021, onde o Palmeiras perdeu alguns jogos em sequência. Eu lembro muito bem disso, acho que teve jogo contra o Bahia, que o Palmeiras perdeu. Enfim, o Palmeiras vem de derrota contra o Botafogo, o Palmeiras vem de derrota contra o Bahia também. Então, o Palmeiras que vai vir muito mordido pra acabar com essa sequência. Vai encontrar o Atlético na melhor fase da temporada, mas é um Palmeiras que também quer encerrar com essa marca, né? Com essa possibilidade de três derrotas seguidas. Então, um desfalto importante, como é o caso do Zé Rafael, é um cara muito importante ali por um setor que vem sofrendo desde a saída do Menino, que é o meio campo, né? Na teoria, o Palmeiras perdeu o Scarpa e perdeu o Menino. Então, o Scarpa já tá bem substituído pelo Arthur. No meio campo, o Palmeiras ainda tenta se encontrar. Teve a contratação do Richard Rios. No jogo contra o Bolívar, o Richard Rios acabou jogando, mas sentiu uma falta de entrosamento ali, por exemplo, quando joga Gabriel Menino e Zé Rafael. Então, assim, é um Palmeiras que vem instável. Algumas declarações do Abiel vêm incomodando. Alguma pressão da torcida pela falta de reforços e por algumas compras da presidente Leila Pereira em relação ao avião. Enfim, questão da torcida organizada do Palmeiras com a presidente. A gente sabe que a relação não é a mais tranquila do mundo. Mas é um Palmeiras que vai tentar acabar com essa sequência. Palmeiras de muita velocidade. Talvez seja a minha grande preocupação. Dudu, Rony, Arthur. Esses três juntos, eles criam muitas situações, se movimentam muito. Conseguem explorar muito bem o campo de jogo. Espero que o Atlético consiga controlar isso. Vai jogar com um esquema que vai ter cobertura. Vai jogar com um esquema que vai controlar muito a amplitude. A linha de cinco cobre muito bem essa largura que esse ataque do Palmeiras gera. Então, que o Christian cuide bem do Arthur. Que o Kelvin cuide bem do Dudu. Mas a gente vai saber sempre que Zé Ivaldo e Pedro Henrique vão estar ali nessa cobertura. O Thiago Heleno controlando a área com seu velho conhecido Rony Elson. Rony que já marcou um gus gus na gente. Então, assim, o adversário é muito difícil. Vem mordido, mas eu estou muito confiante com o momento do Atlético. E eu repito, eu sei que é um jogo que o Atlético pode ganhar, pode perder. Natural, enfrentar o Palmeiras é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. Mas eu quero ver a postura. Uma postura, como eu falei, agressiva, ofensiva e principalmente corajosa. É esse o novo Atlético que a gente não quer perder de vista. Valeu, rapaziada. Tamo junto, Anás.